A mais suada do Brasil! Eu estou sendo sincero, estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Não sabem o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê? Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Feche os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido, lábios divididos Eu te amo, eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço ter você só pra mim Eu te amo, eu não quero dividir seus lábios O amor, o amor dividido Eu sofro tanto Amigos, me aconselham que eu procure um outro amor e siga em frente E sempre tenho que esperar paciente Eu não permito um outro tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar, nunca te deu valor Viver da vida torturada Vem pros meus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Feche os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido, lábios divididos Eu te amo, eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço ter você só pra mim Eu te amo, eu não quero dividir seus lábios O amor, o amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Compartilhar seus lábios, dividir seus beijos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos